Bem amigos da TV do Povo, hoje é dia 21 de junho, quarta-feira, já quase 18 horas, nós recebemos uma informação e queremos repassar pra vocês. Bom, aqui no bairro Vale do Sol, exatamente nesse local, em frente aqui à praça, em frente, perdão, à quadra, tinha muitos entulhos espalhados. A prefeitura, aproximadamente, uma semana atrás, fez a limpeza total dos entulhos. Aqui fica a unidade de saúde do Vale do Sol e anexo um posto policial que está desativado. Mas, olha aqui o que a população faz. Três funcionários contraíram chikungunya, segundo informações extra-oficiais, no passado, nas administrações anteriores. E a população não contribui. Olha aqui, que absurdo que a gente encontra. bem anexo à grade, as pessoas pegam os seus entulhos e tiram, assim, com maior tranquilidade. E aí, é preciso que a população denuncie. A população denuncie uma coisa dessas. Porque a gente, como veículo de comunicação, fica estarecido de quanto, em pleno século XXI, uma coisa dessas acontece. E eu tenho certeza que não é da unidade de saúde esse entulho. É de pessoas de outro lugar. Então, fique aí. Se você souber informações, denuncie para a prefeitura. Ligue 3829-8000. Faça a sua denúncia. Certo? Ligue 190, polícia militar. Ligue 181. Enfim. Ligue. E denuncie. Porque pode continuar uma coisa dessas. Acabou de limpar, o mesmo tanto já está totalmente de novo. Está aí dado o recado à TV do Povo. A gente se revolta aqui. Isso aqui é a rua Combo Condor.